E a confusão envolvendo o hospital de campanha do Maracanã, vocês viram isso? Ganha mais um personagem, dessa vez nosso querido Mengão, é isso mesmo. O clube cobra o pagamento das contas de água, luz e gás referentes ao mês de junho do hospital. Quem conta pra gente é Renata Igrejas. Rodou! 668.131,28 reais. Esse é o valor da dívida que o Iabas tem com, acredite, o Flamengo. É o que diz a notificação do clube enviada à organização social na sexta-feira passada, 17 de julho. Segundo o Flamengo, no dia 2 de abril, foi assinado um contrato de sessão de espaço para servir de apoio ao hospital de campanha do Maracanã até o mês de outubro. E segundo o clube, o pagamento de todas as contas de fornecimento de água, esgoto, energia elétrica e gás referentes ao consumo do hospital de campanha seria de responsabilidade do Iabas. O Flamengo alega que o Instituto não pagou as contas do mês de junho, que somam quase 670 mil reais. E em caso de atraso, o clube ainda pode aplicar multa e juros ao mês. O Flamengo deu prazo de cinco dias a partir do recebimento da notificação para que o Iabas pague as despesas. Caso contrário, o contrato pode ser rescindido pelo clube. O hospital de campanha do Maracanã foi o primeiro dos sete prometidos pelo governo do Estado a ser inaugurado. 400 leitos para tratamento de pacientes com a Covid-19 foram entregues em maio. Em pouco mais de dois meses, o Rio de Janeiro teve três secretários estaduais de saúde. Viu investigações e prisões por fraudes na saúde. A gente entrou em contato com o Flamengo e o diretor de comunicação do clube, o Bernardo Monteiro, disse que o time não dará declaração sobre o assunto e que o caso está sendo resolvido internamente. Em nota, a Secretaria de Esporte e Lazer disse que ao receber a notificação do Flamengo na manhã desta terça-feira, as comissões consultivas e de fiscalização deram andamento à solicitação para que as providências sejam tomadas.